Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o de ter hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ? 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 Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o GD Habito Só toca, Mandelão Só toca, Mandelão Só toca, Mandelão Esse é o DJ Habito Só toca, Mandelão Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem Ficou de bater, ele bem Ficou de bater, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota Respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Habito Só toca, Mandelão Só toca, Mandelão Só toca, Mandelão Só toca, Mandelão